Poroshenko informou que convocou uma reunião urgente do Conselho Nacional de Segurança e de Defesa para elaborar um plano de ação. O presidente ucraniano assistiria na Turquia a cerimônia de posse do presidente Recep Erdogan. O embaixador da Ucrânia na Organização para Segurança e Cooperação na Europa, Igor Prokopschup, acusou Moscou de invasão direta após informações de que tropas russas atuam no leste do país. O enviado russo na mesma organização negou a informação. Com a piora da situação, a Ucrânia pediu ajuda militar à União Europeia, que se disse extremamente preocupada com a possível incursão de tropas russas. Nesta quinta-feira, mais mortes foram registradas em Donetsk. Segundo autoridades locais, 11 civis morreram e outras 22 pessoas ficaram feridas após bombardeios nas últimas 24 horas.